Oi, pessoal! Hoje eu vim dar uma dica para vocês dessa fruta que a gente tem aqui. Que coisa mais linda! É considerada uma fruta rara. Ela é nativa do Brasil, principalmente da floresta amazônica. Ela é chamada de guabiraba ou palilo. É uma fruta, pessoal? Deixa eu mostrar como que ela é dentro. Porque ela é uma delícia. Ela tem uma polpa bem suculenta. Está vendo? Ela é doce. A gente pode usar ela em sucos, geleias. Olha como é bonita a planta. Olha, eu vou puxar um galho aqui. Ai, ela já caiu uma ali. Olha, pessoal! Que coisa mais linda! Olha o tamanho da fruta. Ela também é conhecida como goiabinha perfumada. Essa planta aqui, ela é de crescimento rápido. Em três anos, possivelmente, você já vai estar colhendo. E ela pega exclusivamente por semente. Tá bom? Então, eu quis trazer para vocês hoje, essa fruta aqui, que além de deliciosa, é uma fruta que dificilmente você vai encontrar. Tá certo? Ufa! É a guabiraba ou palilo. Até o próximo vídeo, pessoal. É isso aí.